Este é o celular da vítima. Custou pouco mais de mil reais. O aparelho foi recuperado esta semana após investigações realizadas pela Polícia Civil. Estava sendo comercializado numa rede social. Sem mostrar o rosto, a dona de casa conta como teve o celular roubado. O assalto aconteceu na Avenida Clodomir Cardoso, bairro Volta Redonda. A mulher comprou o celular e, quando ia para casa, foi assaltada, minutos após deixar a loja. A dona de casa suspeita que estava sendo seguida. Foi umas 10 horas, em abril, dia 17, me roubaram ele. Saí para a rua para me seguir a Volta Redonda, a segunda ponte, me roubaram ele. Saiu a pé. Saí a pé, havia me seguido nas lojas americanas. A ousadia do assaltante que atacou a vítima ao sair da loja surpreendeu até mesmo a própria polícia. O registro imediato da ocorrência na delegacia facilitou as investigações e a resolução do caso. Já vimos aqui com 15 dias de uso, com um mês, mas logo após ter comprado, foi a primeira vez. Mas, graças ao trabalho da equipe aqui, nós conseguimos recuperar o celular. Já temos a identificação do suspeito do roubo. A pessoa que adquiriu, adquiriu nesses grupos de compra e venda, das redes sociais. E nós estamos formalizando aqui agora a entrega, o depoimento da vítima, a encaminhar à delegacia da área para pronunciar a finalização do inquérito com o indiciamento do suspeito.